O total de veículos emplacados cresceu 11,52% em agosto, segundo a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, a FENABRAVE. O resultado é recorde histórico do setor desde 1957, quando a contagem iniciou. No acumulado do ano, os licenciamentos somam mais de 3,7 milhões de unidades. Somente em agosto foram vendidas 405.518 unidades de automóveis e comerciais. O montante representa um crescimento de 15,40% sobre julho. Em comparação a agosto do ano passado, o total simboliza um crescimento de 31,76%, recorde histórico de vendas. A taxa reduzida do IPI para automóveis foi prorrogada até outubro. O governo vai deixar de arrecadar mais de 5 bilhões de reais em impostos até o fim do ano que vem. Mas enquanto a população aproveita as taxas baixas para sair de carro novo, os empresários do setor sinalizam preocupação. Nesta revendedora, em Blumenau, são vendidos em média 100 carros por mês. Diante do IPI reduzido, o proprietário viu os lucros caírem mês a mês. Nós tivemos que baixar nossos carros, que tinha comprado por um preço, para vender com outro. E tivemos que reduzir o preço, na verdade. Além do IPI para veículos, o governo anunciou a redução do imposto também para eletrodomésticos da linha branca até o dia 31 de dezembro e para materiais de construção até o fim do ano que vem.